Fala aí galera, beleza? Quem que tá falando? É o Otis trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, hoje é como pegar a Dragon Blade of Nougat. Bom, vamos começar com este vídeo. Aê! Você vai precisar de muitos itens para pegar essa Dragon Blade, que são esses daí. Totem of Nougat 3, Crissom Plate of Nougat, Crissom Face Plate of Nougat, Dragonfire of Nougat, Behemoth Blade of Light, Behemoth Blade of Shadow e Nougat Rune 3. Bom, vou explicar pra vocês como pegar cada um desses itens aí, começando pelo Totem of Nougat, que é o mais importante nessa quest. Bom, ele pode ser obtido de muitas quests do Nougat, que são essas aí que você está vendo. O melhor jeito de você pegar é você ir nos Dakimakai, pegando 60 Essences of Nougat e entregando para o NPC. O Crissom Plate, Crissom Face e a Dragonfire pode ser pegado dos Totem of Nougat. Você vai precisar de um total de 9. Os 9 pode ser um pouquinho difícil de pegar, por ser uma grande quantidade. Mas eu tenho uma dica pra vocês. Ou você junta 540 Essences of Nougat e entregue para o NPC, ou vocês fiquem fazendo a quest do Nougat até dropar os 9. Este é o único jeito de você pegar os Totem mais rápido. É lógico que há vários outros métodos, só que um pouquinho mais trabalhoso. Agora, a quest pede mais dois itens, que são a Behemoth Blade of Light e a Behemoth Blade of Shadow. Bom, essas duas espadas podem ser obtidas dos Combat Trop. Cada espada dessa pede no total de 600. Mas não se preocupe, ainda não é o fim do mundo. Aí vocês me perguntam. Woods, não tem um jeito mais rápido de pegar os Combat Trop? Bom, tem sim. O jeito mais rápido é você ir sozinho para catar os Combat Trop. Aí vocês me perguntam. Como assim? É simples. Sempre quando você for catar os Combat, você vai para este Joy. E quando chegar lá, é só ir nesses monstros aqui. Depois de matar todos esses monstros, é só ir no Capitão. Agora ele está mais fraco. Assim, sempre você vai pegar os 5 Combat Trop. Uma outra dica é você criar uma conta Level 1 e deixar ela em um Joy específico. Como o Joy Brew Duty Brown 2121. E quando terminar de matar o Capitão do outro Joy, é só ir no Joy Brew Duty Brown 2121. E assim, fazer isso até terminar de catar todos os Combat. Ou você pode ficar indo várias e várias vezes no mesmo Joy Brew Duty. Até que você ache um Joy em que os jogadores já estejam quase ganhando a partida. Bom, a Behemoth Blade of Light pode ser trocada por 500 Combat. E dois itens que são o Basic War Sword e Steel Artific Light. Acho que é assim que se lê. Cada um desses itens precisa de 500 Combat. Somando no total de 600. É claro, isso é válido também na Behemoth Blade of Shadow. E o Nugget Rune 3 pode ser dropado do Legion Fein. Que fica em One Dead World. Às vezes pode demorar um pouco para dropar, mas é normal. Depois de estar com todos os itens, é só ir ao NPC e entregar todos os itens para sua Dragon Blade. E honrar o seu grande sacrifício. Hehehehehehe. Isso é louco. É trabalhoso, né? Minha opinião sobre essa quest é... Ela é um pouco trabalhosa de se fazer. Requer muito tempo. Pelo simples fato de você ter que pegar não só 9 totem, mas sim 12 totem no total. Então é um pouquinho bem chatinho. Só essa parte dos totem. Agora, a parte dos Combat Trop é coisa rápida, cara. É coisa de... Você coloca aí na ponta do seu lápis aí. Todo dia você pegar dos 100, mais ou menos. Na média de o quê? 12 dias você já terminou essa quest. Você terminou de pegar os Combat. Um pouquinho trabalhosa, mas vale a pena. Minha opinião é o quê? Achei essa quest bem louca. Ao mesmo tempo chata, né, cara? Chatinha de pegar. Mas vale a pena você se esforçar um pouquinho. E, bom, galera. Esse vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou, você já sabe. Dê um like. Se você não gostou, já dê um dislike. E é isso aí, galera. Valeu por ter assistido. Falou!